Uma garota totalmente nova Alguns dias Agnese estava triste e chorando, em outros estava chateada, gritando e se recusando a comer. Ela era paralítica e vivia em um hospital na Letônia. Ela já tinha sido capaz de escrever, desenhar e acenar com as mãos, já pôde andar, correr e pular. Mas sofreu um trágico acidente quando tinha sete anos. Agora não podia fazer nada sozinha. As enfermeiras a alimentavam e cuidavam dela. Os professores iam ao hospital para ensinar-lhe matemática, línguas e outras matérias. Agnese não gostava de viver no hospital. Por isso, muitas vezes ela ficava triste. Um dia, uma nova professora se aproximou da cama de Agnese. A garota rapidamente percebeu que a professora Vineta era diferente de seus outros professores. Essa professora gostava de falar sobre o céu. Agnese ouvia com grande interesse enquanto a professora descrevia o céu como um lugar em que ela teria muitos amigos e brincaria com muitos animais. Ela não tinha amigos nem animais de estimação. De repente, Agnese ouviu o som de crianças correndo e rindo do lado de fora de sua janela aberta. Eles estão correndo, mas eu nunca poderei correr, disse ela. Você está errada, disse a professora com firmeza. Essas crianças estão correndo agora, mas quem sabe o que vai acontecer com elas depois? Se não aceitarem a Deus, talvez algumas delas não estejam no céu. Mas você, se acreditar em Deus, terá a vida eterna. Você nunca morrerá e nunca mais sentirá dor nem sofrerá com a doença. Você será capaz de correr por toda a eternidade com Deus. Agnese se animou. Ela gostou da ideia de correr com Deus para sempre. A professora Vineta visitava Agnese cada vez com mais frequência no hospital. Ela também ensinava crianças em uma escola e tentava visitar Agnese durante o intervalo do almoço. Quase todas as vezes que a professora visitava, trazia desenhos que as crianças haviam feito para Agnese. E sempre orava. No aniversário de Agnese, a professora Vineta a surpreendeu com uma festa. Encheram o quarto do Hospital de Flores. Um grande bolo estava sobre uma mesa. As crianças da escola da professora Vineta lotaram a sala e cada uma presenteou Agnese com um cartão de aniversário. Ela estava tão feliz e não conseguia parar de sorrir. Foi o melhor aniversário de todos. Naquela noite, a televisão da Letônia transmitiu uma reportagem sobre o aniversário e Agnese se viu na televisão. A foto dela também apareceu na primeira página do jornal. Agnese ficou impressionada com toda a atenção. Quando ela estava sozinha com a professora Vineta, as lágrimas começaram a cair por seu rosto. Valeu a pena viver só para ter essa festa de aniversário, disse ela. Mas Agnese ainda lutava com suas emoções negativas. Às vezes quando a professora chegava ao hospital, as enfermeiras avisavam que Agnese estava mal. Quando a professora Vineta saiu de férias, não pôde visitar Agnese por muitas semanas. Mas quando o ano letivo recomeçou, ela voltou ao hospital. Ao chegar, uma enfermeira a parou perto da porta. Agnese não é a mesma garota de antes, disse ela. O que aconteceu com ela? Ela é uma garota totalmente nova. Agora está sempre feliz. Nunca é rude conosco. É grata. Ela nos permite lavar seus cabelos e alimentá-la. Ela é sempre educada. Não é como antes. O que aconteceu? A professora Vineta não sabia. Quando ela entrou no quarto de Agnese, a garota estava radiante como o sol do meio-dia. Agnese, o que aconteceu com você? Perguntou a professora. A garota disse que depois que a professora Vineta saiu de férias, ela começou a orar a Jesus. Como você não estava aqui, decidi começar a orar sozinha, disse ela. Jesus, é tão bom. Ele sempre responde minhas orações. Ele está sempre aqui para mim. Agora estou tão feliz em Jesus. Por que a Agnese se tornou uma garota muito feliz? Porque ela conheceu Jesus. Parte da oferta do 14º sábado deste trimestre ajudará outras crianças na Letônia a conhecer Jesus, porque será usada para construir um prédio na capital da Letônia, Riga, onde as crianças poderão aprender sobre Jesus e o céu cheio de amigos e animais, sem dor nem doenças. Obrigado por planejar uma oferta generosa para esse projeto e outro projeto infantil. O novo acampamento de desbravadores em Montenegro.